Eu tinha 100% certeza com Deus que ele ia passar aqui hoje. É mesmo? Eu falei pro pessoal, se quiser montar a base aqui, ele ia passar aqui. Falei pra ele, pode chamar pro céu. Então, aí você mandou pra quem? Hein? Aí você mandou mensagem pro polícia? Não, aí eu não. Minha esposa tava aqui, ela é muito mesosa. Eu não ia do caseta. Vamos levar a esposa na Edilândia. Aí levei, deixei lá. Aí, o rap... Nós não vamos ficar juntos. Porque fica fácil dele dominar nós. Você fica lá, eu fico cá. Qualquer barulho, eu tinha telefone aqui, você tem lá. Aí eu tranquei o relógio, tomei... Aí o barulho já ligou? Não, aí eu gritei pra ele. Falei assim, ó, vira, liga pra polícia que o cara tá aqui. Aí ele falou, então eu vou entrar. Fora que ele veio pra entrar. Entendi. E ela ligou? Aí o rapaz lá ligou. Aí fora que ele veio e atirou. Você falou daquele rapaz que ele me atendeu? Sério? Sério. Sério, meu compunhado. Pois é, eu falei com ele no telefone. Esse menino ligou. É, com eles. Aí na hora que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele não ficou pra ele? Não, ele voltou. Mas eu acho que acertei, porque ele gemeu. Descarraçado, você me atirou, eu vou te matar. Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Pá, pá, pá. O garoto que você sai pra trás, pá, pá. É. Aí eu puf, desligou, eu falei. Aí eu puf, desligou a relógio. Aí eu sei, você quer entrar pra trás. Cartucho que é que você usou? Não, eu não entendo muito isso não, isso aqui, ó. Nem um monte de fuga. Aí na hora que tu deu o pipoca, ele correu? Correu. Pra cá? Pra cá. Não, eu não entendo muito. Não, eu não entendo muito. Não, eu não entendo muito.